Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 2 versículos 1 a 11 Naquele tempo houve um casamento encanado a Galileia A mãe de Jesus estava presente Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento Como o vinho viesse a faltar A mãe de Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho Jesus respondeu-lhe Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser Estavam ali seis talhas de pedra colocadas Para a purificação que os judeus costumam fazer Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca Jesus disse agora tirar e levar ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha Mas os que estavam servindo sabiam Pois eram eles que tinham tirado a água O mestre Sala chamou então o noivo E lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardaste o vinho melhor até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Caná da Galileia Manifestou a sua glória E os seus discípulos Creram nele Três grandes manifestações de nosso Senhor Jesus Cristo Amanhã celebraremos a epifania O dia de reis Depois de amanhã o batismo do Senhor Hoje as bodas de Caná São chamadas teofanias Deus que se manifesta Hoje a palavra com a qual termina O evangelho que ouvimos é esta Manifestou a sua glória E os seus discípulos Creram nele O evangelista São João Chama os milagres de sinais Sinais para a fé Sinais para que as pessoas acreditem E professando a sua fé Elas possam também testemunhá-la Assim Nós todos temos a alegria De viver A beleza deste evangelho E como colocar em prática esta palavra Transformando cada dia Na obediência a palavra do Senhor Coisas aparentemente sem sentido Em experiências valiosas É uma receita de milagre Quando vivemos a palavra de Jesus O resultado É que tudo se transforma O hoje será sempre melhor do que ontem É palavra De vida eterna Música Música Música